Os sacos não foram para a rua em junho e colocaram a soberania das massas contra a burguesia e rechaçando os métodos próprios de disputa parlamentar e institucional. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que o partido revolucionário tem que ir para as eleições para defender a revolução proletária e a ditadura do proletariado. Eu tenho certeza que as candidaturas que estão colocadas pela esquerda não estão dispostas a fazer isso. Porque o que se diz? Que as massas não estão maduras para entender a revolução proletária e a ditadura do proletariado. Que elas têm que amadurecer para isso. Que elas estão maduras apenas para a gente dialogar com elas, com a defesa de determinadas bandeiras bem diluídas, socialismo genérico, etc. O que a gente diz é que se o partido revolucionário não defender junto às massas a revolução proletária e a ditadura do proletariado, as massas não vão chegar sozinhas a essa conclusão. O que significa que elas não vão transformar os meios de produção privados em meios de produção coletivos? Não vão fazer essa tarefa que é a essência do socialismo, da transformação socialista, que é expropriação da propriedade privada dos meios de produção. Elas não vão chegar a essa compreensão se o partido não fizer essa defesa. Ele tem que fazer em todos os campos, inclusive nas eleições. Porque se não, vamos chegar a conclusão, se as massas chegassem a essa conclusão espontaneamente, elas não precisariam do partido. Bastaria a sua própria movimentação. Nós não teríamos que organizar partido, não teríamos que elaborar programa, não teríamos que atuar nas eleições. Ele não vai dizer isso, deixe que as massas chequem ao dia dessa conclusão. Não, as massas precisam do seu partido. E não é de qualquer partido. E não é da fusão de todos os partidos que se dizem socialistas de maneira abstrata. Lembrando Marx, que foi citado aqui, a classe operária, ela é uma classe em si, quando ela está organizada no seu partido e não em outro. Se a classe operária não organizar o seu partido com a sua estratégia política de poder, ela não vai adquirir a independência de classe. Por isso, é que o Corro também discorda de posições de algumas correntes que dizem que deve votar nesse ou naquele candidato porque ele expressa a independência de classe. E ainda falam que é voto crítico. Quando embelezam, esse é aquele candidato dizendo que ele expressa a independência de classe. Não! A independência de classe só pode ser expressada pelo partido proletário, pelo partido revolucionário da classe operária e por nenhum outro. Quando você diz que eu vou apoiar o candidato X ou Y porque ele expressa a independência de classe, você está alimentando uma ilusão nas massas de que aquele candidato não expressa a independência de classe, que tem aversão e horror. Se arrepia todo de ouvir falar em ditadura do proletariado, vai expressar a independência de classe. Não vai! É uma conduta oportunista diante da eleição. E o Corro rechaça essa culpa. Para concluir, eu acho que é muito importante e teria sido muito importante que a esquerda tivesse se organizado para intervir nas eleições porque uma discussão de base que levantasse todas as reivindicações, que levantasse a defesa dos métodos de luta, que levantasse a luta contra a ofensiva e repressiva que a burguesia tem desfechado contra os movimentos sociais. Que escolhesse candidatos comprometidos com essa defesa dessas bandeiras. E não simplesmente um acordo entre as cúpulas dos partidos que repetissem apenas o maior ou menor aparato nesses partidos. Se tivesse sido organizada uma frente com esse aspecto, ela poderia servir, inclusive, não só para todas as eleições, mas ela seria obrigada a organizar a resposta ao conjunto de ataques que a burguesia vem desfechando e vai intensificar depois das eleições. Os capitalistas, qualquer que seja o governo eleito, vão intensificar os ataques às condições de vida das massas porque é uma necessidade decorrente do aprofundamento da crise capitalista. Descarregar o peso da crise capitalista sobre as costas das massas. Isso vai se materializar em ataques aos empregos, ataques aos salários, ataques aos direitos sociais. E a maneira de defender isso não vai ser limitar a luta que vai acontecer com a criação dos partidos em defesa das reivindicações mais sentidas das massas. Não limitar essa luta ao corporativismo. Procurar expressar essa luta da maneira mais geral e mais conjunta possível. Construir uma plataforma de reivindicações que permita de ficar todos esses movimentos numa só força para atacar a burguesia com um só punho. Isso está colocado para as esquerdas para intervir logo agora e depois das eleições. E a defesa que o POR faz do voto nulo está ligada à defesa dessa unidade necessária que as esquerdas têm responsabilidade de colocar em prática para defender as condições de vida das massas dos ataques da crise capitalista. E colocar esse movimento de massas que é um movimento que começa a caminhar no sentido de romper com as ilusões nas instituições da burguesia para caminhar da resolução dos seus problemas pelas próprias cortes na perspectiva da derrubada do capitalismo da construção do socialismo que só pode vir pela revolução proletária. Obrigada. Bom, então nós vamos agora proceder da seguinte maneira. A gente vai abrir para a plenária para... Você me ajuda a olhar e você não estou escapando. Tá. E aí a gente... Só que a gente vai pedir para que vocês sejam preguem em dois, três minutos para depois dar tempo dos companheiros e da companheira estarem aqui respondendo. Tá bem? Só que eu vou pedir pode. Quem quiser mandar por escrito manda, mas já tem várias mãos. Então quem for por escrito vem para cá e a gente vai... Vai... Vai vendo? Tá. E a gente depois... Só para a gente organizar pensamos o seguinte. Ao invés de fazer pergunta e resposta que não daria tempo, nós vamos ouvir todos e aí depois a gente volta para todo mundo. Tá bem? que aí eles também têm mais tempo para poder... Poder fazer a sua resposta. Eu vou pedir para as pessoas que forem se inscrever não só levantar a mão, mas vir à frente porque está sendo gravado e dizer o nome porque está sendo gravado por internet, etc. E depois será divulgado nesses dias até... Até domingo e depois porque o debate continua. Vamos ver se dá tudo certo para poder baixar, tá? Então, olha, tem aqui que eu vi o Guilherme, tem o Pedro, quem mais que levantou a mão? O seu é por escrito? Quem mais quer falar? O Binho. Eu vou falando os nomes que estão guardando a ordem, tá? Então... Não, falei. Vão ficando aqui, então. É, anota, me ajuda. Guilherme, é... Pedro, 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 Pedro. Primeiro Guilherme. Primeiro Guilherme. Marco falou que então é Pedro. Guilherme. Rubinho. Murilo. Quem é? Maurício. Maurício. Carioca? Carioca. Verônica. Quem mais? Vamos lá, moçada. Maravilha. Sete. Mais alguém? Não, não. Essa pergunta eu vou ler depois. Eles fazem a pergunta e depois eu vou fazer a aventura. Mais alguém, gente, quer se inscrever? Quer falar? Como é que é seu nome? Caio. Mais alguém? Como é seu nome? João. Hein? São esses? É isso? Então, agora são nove e quinze. Depois do tempo começa a se ar. Ideia seria até dez e meia. Quatro. Minutos, também não vou colocar essa palavra aqui, né? Mas as pessoas que têm o centro objetivas e tal, mas a gente tem dois, dois e meia. Tá bom? Tá ok? Tá. Fala. Você vai falar? Samara. Me ajuda. Samara. Mais uma. Tiago. Tá ok, gente? Como é que a gente faz? A gente ouve por todo mundo e depois eu leio as questões, pode ser assim? Pode ser? Pode? Tá. Então começa a moçadinha, divisando. Pedro. Tá, Pedro. Fala. Não. Alô? Alô. Oi. Eu queria pegar um gancho naquilo que o Mauro e a Zezé Maria falaram. Vou pegar um gancho naquilo que o Mauro e a Zezé Maria falaram, né? a respeito do Partido dos Trabalhadores e a sua relação aí com a classe trabalhadora e com as diversas frações da burguesia no Brasil. O Mauro e a Zezé mencionam o André Singer, né? Aquele livro do sentido do holismo e questionou aquela ideia de que ele teria representado nos anos 80, a nossa origem, um economismo forte. e o Zezé Maria também falou, se citou aí a carta de princípio do Petô, de 79, mas também com computados, né? Alguns trechos ali que poderiam favorecer uma intensidade maior das rotas de classes. Eu questiono um pouco isso, né? Se a gente, por exemplo, enquanto o Zezé Maria falava, eu fiz uma pesquisa na internet aqui, de uma pesquisa datada na carta de princípios e fala, realmente, que o Partido dos Trabalhadores era um partido da classe trabalhadora, denunciava os outros partidos como partidos da burguesia, dizer que a emancipação dos trabalhadores seria um ato dos próprios trabalhadores, assumiu um discurso nitidamente classista. Isso não teve durante muito tempo, inclusive, por exemplo, em 84, 85, após a derrota das diretas, e quando foi lançada a candidatura do Henrique do Neves, o Partido dos Trabalhadores estava mais à esquerda do que o próprio PCB. Quer dizer, o Partido Comunista Brasileiro apoiou a aliança democrática, a chapa do Henrique do Neves, e o Júlia Sabinei, quanto que o Partido dos Trabalhadores dependeu do bem forte ao colégio eleitoral, assumiu um discurso nitidamente classista, e mantinha alguns princípios. Depois, o PT foi, ao longo da história, dando uma guinada à direita, a gente sabe que isso se completa com a carta ao povo brasileiro em 2002, e depois, estabeleceu alianças com ligações eleitorais com aqueles partidos que tanto criticavam, aqueles partidos brugueses, partidos da ordem, enfim. Hoje, recebe financiamento de grandes consultoras, de bancos, enfim. A gente sabe que, eu como socialista, marxista, leninista, enfim, nós reconhecemos que a revolução não é uma tarefa imediata. Então, gostaria de saber, o Mauro Iasi falou num nível bastante elevado de administração, eu gostaria que você apontasse mais detalhadamente quais seriam as tarefas imediatas para a classe trabalhadora tendo em vista essa hegemonia do PT e de alguns partidos brugueses no governo. Obrigada. Bom, você vai falar com o que? Primeiramente, boa noite para todo mundo. Eu queria saudar o debate da ProPul, que é um debate bastante importante, tanto para a esquerda e tanto para a situação nacional hoje do país. Primeiramente, quero me apresentar. Sou o Guilherme, invitante da LERC, professor da Rede Estadual na Zona Norte. É assim, como bem a Isadora e o Zé Maria colocaram, hoje a gente vive uma situação nova no país. Acho que, perante essa situação nova no país, acho que é preciso abrir um debate, tanto dentro da esquerda e tanto dentro da vanguarda, como que podemos avançar para poder dar a resposta para os milhares de pessoas saindo nas ruas em junho. Acho que é um papel fundamental da esquerda que tem que colocar em conjunto. Frente a isso, também se pautar muito em exemplos que iam ocorrendo em outros países, que são exemplos importantes para podermos avançar. Por exemplo, da Argentina, que ocorreu na frente de esquerda, formada pelo PTS, Partido Irmão da LERC, pelo PO, pela Esquerda Socialista, mas também pelo PSTU da Argentina, que é Partido Irmão do PSTU daqui do Brasil, simplesmente que a gente teve um papel destacado na luta de classes, que conseguiu superar a barreira imposta pela Cristina Kirchner e que conseguiu ter parlamentares que fazem diferença na luta de classes. Perante isso, como o Zé Maria colocou, a gente teve manifestações grandes, tanto do Caribe, tanto da USP. Acho assim, que a esquerda, hoje, tem um dos principais papéis, colocar suas candidaturas a serviço da luta de classes, a serviço dos trabalhadores poderem divulgar suas lutas, nacionalizar suas lutas para poder fazer diferença. A USP foi um grande exemplo que a esquerda deveria ter utilizado, que hoje, infelizmente, faz palanço que não utiliza. Para além disso, fazer essa discussão implica como que a gente avança. Coisa que os deputados da Argentina, coisa que a frente da esquerda da Argentina fez isso. nacionalizar essas lutas e propor um programa que consiga responder essas lutas, que consiga sair do povos que estamos hoje e poder avançar. Obrigado. Murilo. Boa noite. Sou Murilo. Eu faço direito aqui na PUC. E eu também sou LGBT, sou homossexual. Acho que, por conta disso, não podia aqui manifestar a minha indignação da declaração do candidato Levi Fidelix no último debate. E também queria perguntar para os candidatos de esquerda, né, qual é a proposta para combater não só a declaração do Levi Fidelix, mas também todos os casos de homofobia, transfobia e lesbofobia que a gente vive no nosso país. Obrigado. A pergunta vai ser relativa à questão de direitos humanos, acho que é melhor. A mesa abordou bastante os recursos do PT e qual foi o papel político do PT, o papel político e econômico do PT, mas acho que a mesa abordou um pouco, devia ter feito com um pouco mais de ênfase a questão dos direitos humanos. E com os direitos humanos eu estou querendo falar da questão da legalização das drogas, da legalização do aborto e principalmente na questão das militarizações da polícia. Eu queria saber qual é o papel da esquerda hoje nas eleições com relação a essas pautas. E aí também, já abordando a questão que o Murilo colocou, a gente viu aí o Levi Fidelix, porque o mais triste não é nem o Levi. É o fato do Levi ser um porta-voz de uma certa maneira, de um grande setor da sociedade, que precisa de fato ser combatido. E qual que é o papel da esquerda diante dessas pautas que historicamente foram um pouco secundarizadas pela esquerda e que agora estão tomando força como que a gente faz para fazer esse diálogo e para colocar também essas questões na disputa eleitoral. Obrigado. Maurício. Boa noite. Meu nome é Maurício, sou estudante de Direito aqui da PUC. e vou fazer duas perguntas, uma para a Isa e outra para o Mauriase. Primeiro eu queria deixar só registrado a minha absoluta admiração à Isa Pena, que eu milito junto com ela aqui na PUC e também posso dizer que eu aprendi muita coisa com ela, então eu tenho uma absoluta admiração por ela e também, o mais contraditório que posso parecer, a única mulher aqui representando também a única mulher em partidos de esquerda, sendo que a gente aprende com ela que são mulheres na revolução. Então eu acho que parece um pouco contraditório, mas vou deixar a minha profunda admiração por você, Isa. E as duas perguntas que eu queria fazer. Isa, o Sol se coloca como um partido revolucionário, um partido que luta por um projeto de sociedade diferente. E recentemente a Luciana Genro, ela teve alguns espaços e alguns programas e ela falou muito em, em sendo eleita, ela fazer reformas radicais que tensionassem as lutas de classe de modo que isso, ah, isso quer levar a uma revolução, enfim. Mas até hoje a gente vê que na história, a história prova pra gente que isso é um engordo, que isso não acontece e o velho Marx já falava disso há muito tempo e os partidos de esquerda insistem em tentar pelo Estado, em tentar pelo Estado e sempre são cooptados e acho que o PT é o maior exemplo disso pra gente. Queria perguntar pra você se você acha que isso pode ser diferente com a proposta do Sol. Para o Mauriás, eu gostaria de saber o seguinte, o PCP, pelo que eu sei, ele não se reivindica um partido trotskista. E eu gostaria de saber se isso, não se reivindicar no partido trotskista, pode desembocar, talvez, numa questão de ser levado o PCP para um partido estalinista. Eu gostaria de saber se é essa a posição do PCP e se... e o que o senhor tem pra falar sobre isso. Obrigado. Boa noite, eu sou o Carioca, sou estudante de Física da Lúcia. Tenho só uma pergunta para o professor. Eu tenho um bom objetivo, seu contribuinte. Quero saber de cada debatidora aqui da mesa, por que que os partidos de esquerda não fizeram a frente eleitoral. Ok. Bom, então, a minha pergunta é igual a do Carioca, o parecido. Quanto à construção do bloco de esquerda, que vem acontecendo há muito tempo tentativa. Quais são os problemas centrais que vem impedindo, uma maior união entre os partidos que estão aqui presentes? E no último período, já desde as manifestações de junho, houveram avanços nas discussões? Boa noite, eu sou o Thiago do Direito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos, na verdade. diante das manifestações de junho no ano passado, a gente teve a formação aqui no Brasil dos Black Bloods, que inclusive já era um fenômeno internacional em outros países. Eu gostaria de saber a opinião dos partidos presentes sobre esse fenômeno. Alô? Ah, melhorou. Então, eu também me inscrevi. Eu não vou ter que sair da mesa porque eu me inscrevi. Posso falar daqui mesmo? Você tem onde pode? Você me deixa um minutinho? É. Eu quero fazer essas perguntas e eu sou muito disciplinada. Como Bolchevite, sou muito disciplinada. É o seguinte, eu queria, na realidade, fazer duas questões para vocês. A primeira já foi feita, que é a questão de uma frente única, classista de esquerda. E parece que essa é uma questão central do ponto de vista, não só do processo eleitoral, mas do ponto de vista de uma perspectiva histórica e revolucionária. A segunda questão que eu gostaria de saber de vocês é o seguinte, nós sabemos o quadro que está aí, os partidos da ordem, e qual é a posição de vocês para o segundo turno das eleições. E a terceira, que é também muito curta, mas que a gente fizesse uma discussão a respeito da perspectiva internacionalista da classe, do ponto de vista internacionalista da luta de classes no plano internacional, com conjunto de mobilizações, greves, ações, etc., que a gente está vendo do ponto de vista internacional. Quer dizer, o capitão internacional, a classe trabalhadora operária, também internacional. Então, como é que vocês veem essa questão hoje? E a perspectiva de unidade, de luta e de ação para o próximo período no campo da esquerda? Bom, eu vou inverter, mas antes de inverter a ordem das falas, eu vou ler as perguntas que tem aqui por escrito, e aí vocês passam a responder todas, ok? Só que eu preciso de óculos, porque, sinceramente... Tem uma que é a seguinte, Zé Maria, você é a favor do ficha limpa? O outro, qual a posição do PSOL sobre as doações de campanha? Você também quer fazer uma pergunta? Tá, eu vou terminar de... Tá, porque senão a gente... Tá bom? Então, a posição do PSOL foi dirigida ao PSOL, mas todas as questões podem ser respondidas por todos. E é o seguinte, eu vou ver se eu entendo a lei, se eu não entender, vocês me... Você lê? É melhor, porque você escreveu, porque aí fica mais... Vai que eu tropeço aqui. Leia aí. Eu escrevi que assim fica mais curto e leia o parágrafo do PSOL. Um ponto fundamental de todas as lutas que aqui são propostas ligado, essencialmente, à luta ideológica, é a questão da democratização dos meios de comunicação social. Quando falamos em democratização, é no sentido de combate à democracia burguesa, reconhecida como falsa. É no sentido do poder popular. No último Congresso Nacional do PCB, no ano passado, por proposta do Congresso de São Paulo, foi aprovado que se deve lutar, em conjunto com todas as forças de esquerda, pelas rádios partidárias. Por essa proposta, cada partido político teria direito a uma rádio, ao menos nas capitais onde estiver organizado. Essas rádios, complementadas pelas páginas de cada partido na internet, seriam um passo importante para a democracia como poder popular. Como as diversas forças veem essa proposta? Você quer fazer uma pergunta? E você também? Então, olha, tem duas pessoas que foram depois, mas eu vou abrir, eles vão falar, e depois a gente vai passar para eles, e a gente combinou aqui dez minutos para cada um de vocês, considerando a diversidade das perguntas e a importância desse debate. Então, se apresenta, fala o seu nome, você também. Meu nome é Rafael, na verdade eu não estudo aqui, eu fiquei saindo pela internet, trabalhei com a Rússia Naria. O meu primeiro contato com algum, não sei se eu posso falar algum papel ativista, não sei, mas eu estive na invasão do Portal do Povo, feito pelo MTST, e quando eu vejo as pessoas falando em manifestações de junho, pelo menos eu estive em algumas das manifestações, e eu percebi que a favela não estava na manifestação. E o cenário que, pelo menos, particularmente eu vejo dentro da política, é que a esquerda hoje, as pessoas falam que a gente tem os políticos que a gente merece, e tem uma esquerda que levanta a bandeira da esquerda, mas tem como solução um caminho sempre à direita. Então, eu acho que a minha pergunta é justamente como os partidos de esquerda, ou como os militantes de esquerda, eles conseguem chegar mais próximo desse público, que, pelo que eu observei, esse público da manifestação de junho é um público muito afastado daquelas pessoas que vão fazer aquela manifestação por moradia popular. Eu noto que há uma diferença social, você tira até pela questão, até racial, né? Até racial. Então, a minha preocupação é como chegar, é como colocar o marxismo na favela, é como a gente chegar a esse público, né? Para que a gente não saia na rua e as pessoas fiquem falando que, ah, a esquerda caviar, certas coisas que a gente é obrigado a engolir, entendeu? Então, eu acho que falta mais isso, falta mais esse contato, tudo bem que eu não sei se é um povo totalmente instruído, né? Mas, a minha impressão, quando se fala em manifestações de junho, eu sempre fico na dúvida, eu não sei se realmente atingiu todas as camadas populares. Né? Então, vai ser uma pergunta. Oi, gente, eu sou o Luiz da Física da USP também, que nem eu sou carioca, e eu tenho algumas perguntas um pouco mais direcionadas ao pessoal, mas são para todos. Para todos é... Para meio que... Como... Porque após essa frustração que se teve com o PT, que era a Internacional de Esquerda, inclusive o meu pai, por exemplo, ele chorou quando o Lula foi eleito, e daí ficou todo... E agora ele apoia Bolsonaro, e coisas... E assim, é como combater essa frustração da população com o PT, se não está com uma vida até alternativa de esquerda. também reforçar o como trazer a... levar para a favela o Marcos, achei muito legal nesse ponto. Outra coisa, agora um pouquinho mais voltado para o pessoal, que tem as propostas de menor incentivo a... como se diz, a maior incentivo estatal no transporte para as periferias e coisas assim, por que não uma estatização mesmo do... Daqui, pelo menos, não pareceu estar no programa, por que não uma estatização do transporte público? Não sei se ainda talvez está tendo um pouco de margem para empresas, por que não o Estado mesmo? Eu posso ter interpretado errado. Deixa eu ver o que mais... E outra coisa é... Uma coisa que eu fiquei meio... Meio assim, quando a Luciana falou, é... Que ela fala meio que... Como se... Que no segundo turno, meio que fazer o voto útil... Não sempre é um voto nulo, como se é tomar uma oposição a... Por exemplo, os dois candidatos sobrarem, é... E... No... Será que o pessoal ainda acredita nessa política? Que também parece um jogo de cartas marcadas, sabe? O... É... É meio que... Isso. Eu acho. Meio que pertinente um pouco. É uma verdade. Porque talvez não está tendo um pouco de... É mais esse ponto da Luciana, que é o voto útil no segundo turno. É. É.